Fala aí galera, Hayashi aqui, eu recebo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é o segundo episódio da nossa série de histórias do Hayashi, isso aí, série que eu comecei semana passada, exatamente na quinta-feira da semana passada, não sei se eu vou continuar trazendo toda quinta-feira, mas enfim, meu objetivo é sempre trazer um episódio por semana e a série foi muito bem aceita, a galera curtiu bastante a ideia Aliás, já quero até agradecer vocês pelo apoio que vocês deram nos likes, nos comentários e tudo mais, espero que esse apoio continue durante esses próximos vídeos todos da série, tá? E hoje a gente vem aqui com o segundo episódio e antes de começar a falar sobre a história da vez, eu só quero deixar claro pra vocês que eu vou fazer um vídeo específico, um vídeo separado pra explicar como é que vai ser a parte da história dos inscritos que eu havia comentado no primeiro episódio, né? No primeiro episódio eu falei que eu ia explicar melhor nesse episódio de agora, mas eu acho melhor fazer um outro vídeo pra não misturar as coisas Senão eu vou perder muito tempo aqui explicando, né? Então depois eu faço um segundo vídeo e explico melhor como é que vai funcionar essa parte aí das histórias de vocês, certo? Mas vamos então aqui pra história do Hayashi número 2 e hoje, como vocês viram pelo título, eu vou tá falando por que que eu comecei a fazer vídeo, né? Por que que eu resolvi começar a fazer vídeo pro YouTube Recomendo você ter assistido o primeiro episódio pra você pegar um gancho, né? Vai ser meio seguido as histórias aqui, então eu vou procurar sempre fazendo histórias que aconteceram na sequência, certo? E eu fazer vídeo veio logo depois de eu ter criado o blog, né? Que foi basicamente o motivo do nome do canal que é X-Pro Games 10, né? Essa foi a primeira história, foi o porquê do X-Pro Games 10 no nome do canal E, enfim, eu tinha o blog, né? Isso aí, como eu falei, eu criei o blog, acho que no final de 2009 E... aí, como eu falei no primeiro episódio, eu comecei a querer fazer vídeos, né? Eu já postava sempre nos posts dos jogos, né? Quando eu postava os jogos lá pra download, eu sempre procurava no YouTube uma gameplay do jogo e deixava lá pra galera poder assistir uma gameplay de qualquer um Uma gameplay comum sem comentário, tá? Com o tempo, eu comecei a querer fazer as minhas próprias gameplays pra colocar nos posts, né? E aí seria gameplays não comentadas E aí, nessa mesma época, eu havia conhecido o blog CJBR, acho que vocês já devem ter ouvido falar, o console de jogos do Brasil, do Andy Léo E na época que eu conheci, a equipe era formada por ele, tinha o Guilherme Gamer ainda, o Lugero já tava lá, se eu não me engano O Zé, tinha um pessoal todo, muito do pessoal que ainda faz vídeo, acho que todo mundo ainda faz vídeo da época de lá E, enfim, eu comecei a assistir e comecei a conhecer os vídeos comentados Nessa época, não tinha canal que fazia vídeo comentado pro YouTube de games Eu não sei de Edu e de Diggan se eles já tinham começado nessa época, porque aí foi um pouco mais pra frente que eu fui conhecer eles Tá? Mas, eu só conhecia esse pessoal aí, que era o Léo, o Guilherme Gamer, o Lugero A The Vlog Games, foi mais tarde depois, mas enfim A The Vlog Games e a Solange, né? E, enfim, é... Nessa época era muito pouca gente, era bem escasso mesmo, tinha o JR também E era pouca gente mesmo E eu comecei a assistir e eu fui gostando, sabe? Eu sempre gostei muito dessa ideia de poder passar pros outros a minha ideia, entendeu? Poder passar pros outros o que eu penso sobre tal jogo, o que eu acharia Eu gostava dessa ideia de comentar, sabe? E aí, claro, despertou em mim a vontade de fazer um canal e de fazer vídeos semelhantes àqueles Vídeos comentados também Como eu já tava fazendo vídeo de gameplay comum, eu falei Por que não me arriscar a fazer alguns vídeos comentados? E assim surgiu, então, esse meu... Minha paixão que eu tenho hoje de fazer vídeos comentados pro YouTube O meu canal no YouTube, o canal atual Extra Game 10, ele foi criado em março de 2010 Nessa época, eu ainda não fazia os vídeos comentados Mas logo depois eu já comecei a fazer Lá pra maio, mais ou menos, eu já comecei a fazer os vídeos comentados Então quando eu criei o canal, eu já conhecia a CJBR Eu conhecia a CJBR no início de 2010 Lá pra janeiro, fevereiro, mais ou menos Em março eu criei o canal Postei algumas gameplays, só gameplays, que já nem tão mais no canal E depois, já em maio, mais ou menos Eu comecei com gameplays comentados Vídeos tutoriais também Enfim, agora vem a parte vergonhosa do vídeo Que eu vou deixar pra vocês aí alguns trechos De vídeos antigos Meus vídeos que nem estão mais no canal Na verdade eles estão no canal, mas estão como privados Porque são vídeos bem fracos e vergonhosos E vocês vão ter a exclusividade de ver Trechos desses vídeos aqui nesse vídeo de hoje Não deem risada da minha voz Porque minha voz era ridícula Meu microfone era ridículo Tudo era ridículo Mas enfim, é algo bacana de você olhar pra trás E ver que hoje você evoluiu bastante Então, vou deixar alguns trechos aí Daqui a pouco eu volto pra comentar um pouco mais sobre isso com vocês Fala galera Da X-Pro Games Como eu já havia dito Eu vou começar aí agora Talvez, acho que eu vou começar a fazer vídeos comentados Pra vocês Ou seja, são vídeos gameplays de jogos Como vocês já estão acostumados a ver aqui no X-Pro Games Mas, com eu falando Com eu falando Então, pro jogo que eu escolhi pra começar Isso vai ser o jogo Resident Evil 5 Vou pegar aqueles dois ali Nossa, errei Pera aí Errei de novo galera Já pra vocês perceber que Sniper Não é meu forte Eu nunca gostei do Sniper O cara tá quase me matando aqui Tem um zumbi aqui dentro Fala galera gamer Da X-Pro Games Hoje estamos aqui com o nosso segundo vídeo gameplay comentado Como vocês sabem O primeiro foi do game Resident Evil 5 E agora Eu vou fazer do jogo recém lançado Blast Blue Calamity Trigger Agora, de novo Ela me cortou O especial aqui é fácil de ativar Não é que nem no Street Fighter Quem tá acostumado vai até Acha meio estranho Porque Street Fighter tem que dar meia lua e quadrado Duas meia lua e bolinha Aqui não Você só tem que apertar o analógico Que é o R3 Ao apertar pros lados Que ele faz o combo Bom galera Vamos mais uma luta aqui rapidinho A parte 6 aqui ó E esse carrinho Vocês já devem ter visto em alguns vídeos Que esse carrinho estaria disponível Aqui ó Só apertar E ele explode Ele estaria disponível no modo multiplayer E eu posso ir controlando ele Ou controlando ele com as Com as setinhas direcionais E eu faço ele virar Utilizando o mouse Agora tem que esperar Esse daqui ó Chega rapidinho Ele vai jogar um package aqui ó Vamos ver Ô desgraçado Filha da puta O cara do meu time me matou Ah filha de uma puta O cara me matou E foi pegar meu care package Olá galera da CJBR Tudo certo com vocês Hoje eu tô fazendo aqui Um vídeo gameplay Um vídeo comentado Do jogo Ninja Blade Vocês devem ter visto aí pelo menos O jogo ele também é bem exagerado Em algumas cutscenes Aí ó Aqui ó Já apareceu alguma coisa aqui ó Tô apertando X aí ó Deu perfeito De novo O jogo ele é bem exagerado Nas cenas que você derrota Os chefes e tal Mas a gerada bem grande Bem no estilo Devil May Cry mesmo Bom dia Boa tarde Boa noite Galerinha X Pro Gamer Mais um vídeo comentado Pra vocês E dessa vez É de que jogo Crysis 2 Isso aí Crysis 2 Eu já havia feito Pra vocês Na cabeça Me viram Fudeu 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 Já meteram Um sinal Que me viram Agora ferrou Pode ver que a barrinha Tá amarela Porque eu usei Invidalidade Agora eles não sabem Onde eu tô Mas eles sabem Que eu tô por aqui Eles pararem de me procurar Eles pararem de ficar andando Assim a barrinha tem que chegar Até o branco Que nem tava antes E aí isso daí Demora pra caramba Vai 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 Passei mais um Ó Que ultrapassagem linda No meio de dois Terceiro já Vrum Ah fudeu Aí Fudeu Fudeada Ixi Se eu virar agora Ferra tudo Como é que tem flashback Mas não tô afim de usar não Viram só cara A diferença pra hoje Hoje em dia Pois é E só uma correção Eu falei que eu tinha começado A fazer vídeos comentados Em maio de 2010 E na verdade Eu tava olhando aqui agora Na verdade foi em agosto De 2010 O primeiro vídeo comentado Que eu fiz foi um vídeo tutorial Que nem tá mais no canal Eu só tenho no meu PC antigo Tá Foi um vídeo postado No dia 2 de junho E esse foi o primeiro vídeo comentado Que eu fiz O primeiro vídeo gameplay comentado O vídeo comentado de jogo Foi dia 6 de agosto Que foi o do Resident Evil 5 Que vocês viram o trecho aí E desde essa época Eu não postava A partir dessa época Na verdade Falei errado A partir dessa época Eu não postava muito Então De agosto de 2010 Até Maio de 2011 Eu acho Mais ou menos Eu não tava postando Muitos vídeos Eu simplesmente Postava Por postar Assim de vez em quando Eu sabia que eu não fazia bem E era difícil pra nem gravar Porque meu PC também não era muito bom Eu não tinha as manhas Não sabia gravar em HD Sabe Não tinha programa de edição Então Eram gravações bem esporádicas Que eu fazia Tá E era na época Que eu era focado no blog Se você assistiu O meu primeiro vídeo Naquele primeiro vídeo Eu falei que os primeiros vídeos Comentados que eu fiz Eram focados pro blog Eu tinha introdução E falava Vem aí galera da X Pro Games Galera do blog Que não sei o que Né A partir do momento que eu falei Não Eu vou levar a sério Como um canal Que eu vi que eu tava gostando Bastante daquilo Que podia ser diferente Eu falei agora vamos tirar O foco do blog Que é aí que veio aquela Aquela decisão Que eu tinha que tomar De desvincular o meu canal No YouTube do blog Porque meu blog era de pirataria Como eu falei E eu não queria Ter isso vinculado ao canal Só que aí no caso Eu ia ter que começar do zero Sendo que eu já tinha 600 e poucos inscritos Ou continuado aonde for E arriscar Né E eu resolvi arriscar E aí a partir de De março De abril De abril mais ou menos Ali pra frente De 2011 Eu comecei a levar Mais a sério Um trecho do vídeo Que vocês viram De Crysis 2 Foi quando mais ou menos Eu comecei a levar a sério Esse vídeo do Crysis 2 Que vocês viram Um trecho Ele é do comecinho De abril de 2011 Tá E foi um dos vídeos Que eu considerei Que foi meio que Uma virada Da maré do canal Sabe Foi tipo assim Quando eu comecei A fazer vídeos melhores Lógico que ainda Tava muito fraco Mas pra época Eu já tava começando A dar uma evoluída Já fazia vídeo em HD Sabe Aí logo depois No final de maio Na verdade Veio um vídeo Do Dirt 3 Tá Que vocês também viram Um trecho aí Esse vídeo Foi meu primeiro vídeo A pegar muita view Esse vídeo eu postei Um dia depois Do lançamento do jogo Eu não sei O que eu fiz naquele vídeo Se foi o título Se foi as tags Que eu coloquei Alguma coisa Mas aquele vídeo Deu muita view Muita view mesmo Hoje ele tem 174 mil views Aquele vídeo Ele é um vídeo Comum Um vídeo de gameplay Jogando e comentando Falando sobre o jogo E tem muita view mesmo Esse vídeo Inclusive Um primo meu Falou que uma vez Tava assistindo Shoptime Calma aí Beleza E vocês devem conhecer O Shoptime Aquele programa Que tem site O site do Shoptime E eles tem um programa Na TV também Um canal Na Parabólica Que fica vendendo Os produtos Lá e tal Ele falou que uma vez Ele tava assistindo E tava passando Propaganda de uma TV Ele tava anunciando Uma TV Um monitor Não sei E de fundo Tava passando Uma gameplay Do Dirt 3 E ele disse Que era a minha gameplay Porque ele viu no final Porque nessa gameplay Eu ganho a corrida E você coloca sempre O nome do seu personagem E o nome do meu personagem Era Felipe Hayashi E ele viu Terminando a corrida E escrito lá Felipe Hayashi em primeiro Ele falou Caralho Essa gameplay apareceu No Shoptime E eu não duvido nada Porque se eles pegarem E procurarem Dirt 3 No Youtube Pelo menos naquela época Que já faz bastante tempo O primeiro vídeo Que aparecia Era o meu Sabe Então de repente Pode ser verdade Então foi o primeiro vídeo Meu que bombou Né E a partir daí Eu comecei a fazer vídeos Com mais frequência E nisso O Colono Já tava envolvido comigo Foi a época Que a gente já se conhecia Nessa época Tá E aí ele começou A querer fazer vídeo também Ele também tem a história dele Não sei se um dia Ele vai querer contar Mas ele fazia vídeos Pra Game Vício Lá no site Os vídeos dele Faziam um certo sucesso Ele ainda tinha O personagem Colono Muita gente não sabe Mas o Colono Na verdade é um personagem Que ele havia criado E ele acabou adotando O nome pra ser ele Né Ou ele pra ser O nome que identifica ele No Youtube Mas Colono mesmo É um personagem Que falava De forma doida Era um personagem Super agitado Enfim Fez muito sucesso Nos vídeos na época Da Game Vício E ele trouxe pro Youtube Tanto que no começo Do canal dele Esse Colono Era o foco Do canal dele Era o personagem principal Depois ele foi mudando Um pouco Trazendo O Marcio Que é o nome dele A personalidade dele Pro canal Mas enfim E a gente foi começando Junto E assim foi Até que chegou uma hora Que eu falei Não Agora isso aqui é meu foco E aí eu desvinculei Totalmente do blog Tanto que eu parei Com o blog E comecei a levar Só o canal Mesmo Então vão vir outros vídeos Ainda contando um pouco Melhor isso Acho que o próximo vídeo Vai ser explicando Como que eu foquei O meu canal em COD Como que eu comecei A jogar COD E foquei o canal em COD Depois E falando também Um pouco mais Sobre essa questão Da Game Vício E tal Enfim Acho que vai ser uma série bacana Legal pra vocês me conhecerem Melhor Eu mesmo lembrar das coisas Eu gosto bastante De lembrar dessas coisas E enfim Então Essa é a história aí De como que eu comecei E porque que eu comecei A fazer vídeos E vocês aproveitarem Ainda pra dar umas risadas Com alguns vídeos antigos meus Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se possível O seu favorito E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até mais Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus